Futebol dos filhos. Daqui, você encontra quem conseguir dar uma saída no outro. Sai, ó. Futebol dos filhos. Vem tranquilo, vem tranquilo. Falta, falta, falta. Vem tranquilo, vem tranquilo. Não. Aí. Dê essa bola aí, viu? Meu, Thiago. Ai, na televisão. É o ponto de ver o negócio dele. Olha, vai bater a primeira visão aqui, ó. Olha essa arrombação dessa bola. Volta o campo. Vem, vem, vem. O que é que você está fazendo aí para mim? Ai, 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 ai. Falta, mãe, falta, mãe. Vou te levantar agora. Sai essa bola aí, sai essa bola aí. A bola aí, olha só que você está derrubando. Olha aí. As coisas aí, rapá. É, agora está perturbando, meu. Vamos deixar o que fazer. Vai, vai. Fica forte. Levanta aí. Levanta aí. Levanta aí. Vai, te levanta aí. Ai, pera aí. Eu estou não fazendo nada. Orelha de nós todos. Sai daí. A bola aí. Ei, bora. Bora, bora, bora. E daí, mãe? Que a bola ainda que você encontra. Sai daí, Leonardo. Vai, te bora daí. Pega a bola aí. Que a bola tem 100 reais aqui. Deixa eu pegar seus 100 reais já, já. O dinheiro da tua costa que tu... Tem todos, O namor da tua ... O heights lá. Tem todos os 90 reais. Tem todos os 100 reais. Tem todos os 70 anos atrás. Tem todos os 100 reais. Tem todos os 100. o que fazer? o que fazer? ae o que fazer? ta vendo? ta vendo? ta vendo? A gente desconta, viu, mãe? Pega a troca de presente! Êêêêêêê! Isso aí dói, mãe! Isso aí dói, mãe! A truqueza do quadro no meio tá com costa louco! Faz essa porra dessa bola aí, Tiago! Vai furar a bola, né? Vai com o coelho não, porra! Não dá essa porra dessa bola aqui. Olha que travesseiro aí, tá, olha. Ele vai amar? Não dá essa porra dessa bola. Vai de graça. Vai tentar procurar o que fazer. Vai dar banho no teu filho lá no teu banheiro. Não cabe banho aí. Credo.